Ah, agora sim, olá, bem-vindos ao programa Nós de Jair Vila, que começou um pouquinho mais tarde, aí na sua tarde de quarta-feira, neste momento, são 14 horas e 49 minutinhos, aqui na Grande Jair Vila tivemos um probleminha, aí um contratempo, um pipilo que não tem nada a ver aqui com a parte técnica, mas tudo bem, é importante que você está conosco, que você está aí nos dando essa audiência bacana, que aliás, o programa Nós Interativo é o Nós Interativo, você e nós daqui, você também faz a programação. Hoje, dia 18 de março de 2015, uma quarta-feira, aqui na cidade de Jair Vila, temos neste momento temperaturas de 25 graus, o tempo encoberto, já choveu, já deu sol, aquele tempo assim que você não pode dizer como é que estará daqui a 5 minutos, porque, eis que as nuvens estão aí, e repetidamente chove em uma região da cidade, em outra não, então não dá para prever muito bem como é que fica o tempo nos próximos minutos, nós temos sim uma previsão para os próximos dias, quer dizer, uma prospecção baseada na previsão meteorológica, aí sim, nós vamos falar para você como se comporta o tempo nesta quinta, sexta, sábado e domingo, para você que está pensando em acampar, aqui na nossa região, atenção, atenção, teremos aí situação de mar agitado, tá certo? Pelo menos para o sábado à tarde e domingo, durante todo o dia, e na sexta-feira também tem uma frente fria, que vai entrar aí no quadrante sul, e deve trazer uma agitação bastante grande aqui na nossa região. Aqui na feira amanhã nós teremos sol e nuvens aqui na região de Jair Vila, e o tempo abafado com temperaturas máximas de 30 graus, já na sexta-feira, que é o dia 20, nós temos sol que vai aparecer aí com chuvas a qualquer hora, e a temperatura vai caindo, 29 graus. Para o sábado também sol com chuvas a qualquer hora, e a temperatura vai caindo, e vai caindo bastante, porque vai uma frente fria aí neste final de semana, com previsão para a serra de Santa Catarina, previsão de 6 graus, 6, 6 graus. É, meu amigo, vem frio por aí, tira o edredom, você que vai acampar aqui na região de Santa Catarina, principalmente Planalto Norte, região de Lages, por aí, Rio Grande do Sul, até porque essa frente fria vem do Rio Grande do Sul, para você que vai em direção ao sul do Brasil, atenção, porque teremos a queda nas temperaturas. Neste momento, BR-376, tudo certinho, sem grandes congestionamentos, apenas o tráfego local, e algumas filas devido a obras de recapagem da pista, prezamento asfáltico, então, você tem que dirigir com muito cuidado, com muita atenção, até porque, em alguns pontos, a BR-101, ela está sendo reformada aí pela concessionária. Então, pode ser que você se repare repetidamente aí com filas, é muito bacana você estar atento, justamente para não, né, acabar se envolvendo em condições, freando bruscamente, e provocar o que vem atrás, nem se ele tem um freio tão, né, um freio tão, tão bom quanto o seu, né. E aí, meu amigo, é onde que acontece, acontecem as batidas. Pois é, e domingo, aqui na região, nós teremos sol, domingo teremos sol, temperaturas de 27 graus, nós que estamos aí na lua minguante, e é o nosso outono, que entra no próximo dia 21, é, meu, é isso aí, dia 21, aliás, no sábado, então, né, sexta-feira, 19h45, já vai mudando o tempo, né, já vai mudando o tempo, daqui a pouquinho nós vamos dar mais detalhes para vocês, sobre a previsão do tempo, aqui na região norte e nordeste do estado de Santa Catarina. Eu quero falar com você agora, sobre um assunto, é, com quem eu conversei, demoradamente, na última segunda-feira, né, é, é muito provável que você esteja sabendo, é, da tragédia que nós tivemos aqui na Serra Dona Francisca, em Joinville, naquele ônibus que vinha de União da Vitória, para a cidade de Itapuá, que diz que é Paguaratuba, mas, na verdade, é Itapuá, né, o lance de Paguaratuba era para não configurar viagem interestadual, né, e, fomos até a Polícia Rodoviária Federal conversar a respeito de como é feita essa fiscalização, e, isso foi uma matéria feita aqui para uma televisão de Joinville, do Grupo Record, e aproveitamos para conversar, entrevistar também, tá, mas você não vai ver isso em vídeo, é, conversar, pegarmos informações com os agentes da Polícia Rodoviária Federal, aqui do trecho de Santa Catarina, conversamos com o inspetor, e conversamos com o agente Alexandre Gonçalves, tá, e mais um terceiro agente da polícia ali, que eu não lembro o nome agora, mas, é, que também participou ali, inclusive, ele abriu alguns registros em veículos, até para exemplificar o que eles estavam falando, e, a, a, o morte, o assunto com esses policiais rodoviários federais foi o seguinte, né, após a entrevista sobre como era feita a fiscalização, um deles falou que, inclusive, motorcasas eram parados, né, que eles tinham esse hábito de vez ou outra, né, quando eles estão lá nas operações, parar os motorcasas, até para ver as condições, né, muita gente, às vezes, acha que o policial ou o rodoviário para o motorhomem, não, o cara estava, era curioso para olhar lá dentro mesmo, o cara nunca, não é bem isso que ele me disse, não é bem isso que ele me disse, primeiramente, o que ele me falou, foi o seguinte, que eles costumam olhar no interior desses equipamentos, onde viajam pessoas, para ver se os passageiros, também estão usando, utilizando o cinto de segurança, de segurança, segundo, eles observam, quando eles, não é aquela olhada assim, deve estar dando aquela espaço, muitas vezes, não vou dizer também que ele não esteja curioso, não posso dizer isso, não posso afirmar isso, mas, o que este policial me falou, é que eles observam, se há objetos soltos, dentro do equipamento, junto às pessoas, por exemplo, tem gente que viaja com o motorhomem, aí bota uma caixa térmica, desse tamanho, meio do corredor, cheio de lata de refrigerante, enfim, de bebidas, carne, gelo, num vão livre, assim, uns seis metros, daqui até lá na cabine, mas, se imagina, Deus o livre, Deus o livre, se imagina, um carro desse, tem que fazer uma parada brusca, seja por conta de uma colisão leve ou não, uma freada mais brusca, onde é que vai parar, essa caixa de isopor, com toda a carga, com toda, imagina uma garrafa de 600 ml, voando na sua cabeça, uma lata de refrigerante, cheia, voando na sua cabeça, a 80 por hora, por isso para pensar, por isso para pensar, então ele me disse que, muitas vezes está, mas eu achei que se eles olhassem para, de curiosidade, não, até é legal, a gente gosta também de dar uma olhadinha, mas já é para ver se está todo mundo, conforme manda a lei, e se há objetos soltos, tem gente que viaja, com faca, com bolo em cima da mesa, o carro está andando, o camarada lá, com faca, com prato de bolo, de porcelana, e o motorista lá na frente, a pessoa lá na frente, quer dizer, se isso para, a pessoa está de frente ali, esses pratos, essa faca, isso tudo vem na pessoa, então, fica essa dica, que não sou eu quem estou dando, e sim, a autoridade de trânsito, da Polícia Rodoviária Federal, aqui, dou o nome do patrulheiro, do agente de Polícia Federal, com quem conversei, Alexandre Gonçalves, está certo, estava ele, estava também lá, o inspetor da Polícia Rodoviária, e foram unânimes nas observações, até porque é esse Gonçalves, que faz essa abordagem em veículos especiais, ele veio até ali, para falar justamente sobre ônibus de enfrentamento, e veículos especiais, onde eu não perdi, acabou a entrevista para a TV de Estado, agora é para o nós de Joinville, agora é para o nós de Joinville, quero saber tudinho do senhor, ele falou, vamos lá, vim aqui especialmente para isso, Outra coisa, outra coisa, e eu, por favor, por favor, eu peço que não me interpretem mal, não me tomem aqui como ave de mal a gordo, ou como anjo de juízo, mas, sim, como alguém que está trazendo, problematizando uma questão, que muita gente tem apresentado como comum, e que não, que todo mundo faz, que o fulano também faz, não, cadê o problema? Quem lhe disse isso, foi o agente de polícia rodoviária federal, que estão por todo o país, a respeito de vans, a respeito de micro ônibus, seja lá o que for, de trailer, quanto a questão da documentação, ele foi categórico, ele disse gêmeos, não chamam de gêmeos, é de gêmeos, é o seguinte, quando a gente para um motor casa, que a gente percebe de longe, pela característica, motor casa ou motor home, quando é aquele acoplado, que é rebocado, que é o trailer, ou a camper, está certo? a gente vai justamente olhar o que diz a documentação, o que diz a documentação, no caso de motor casa, a gente vai olhar ali, o peso, a capacidade de passageiros, ou seja, estando até 6 mil quilos, e abaixo de 8 passageiros, é carteira B, sem problema nenhum, e tem que estar escrito, motor casa no documento, se tiver isso ali, está tranquilo, aí está a inspetora, e no caso, o senhor parava, vamos dizer, uma van, ou uma combi, aí primeiramente, eu botei a mão no fogo, até porque eu sei que, a Vitória Motorhome, faz tudo documentado, com o CAT, mostrei lá, esse equipamento aqui, ele é transformado, vai tal, eu disse, não, eu quero só saber o seguinte, vai constar lá, o motor casa no documentação, tranquilo, ele falou, mas para fazer essa transformação, tem que ter um CAT, se não, tem que passar pelo Inmetro, pelas inspeções, tudo isso, se tiver tudo dentro dos conformes dele, beleza, aí eu disse, então patrulheiro, agora nós vamos mais a fundo ainda, vamos supor que eu compre uma combi, certo, a combi é minha, eu não vou trocar a cor dela, eu não vou mexer nela para fora, a combi net tem o teto escamoteado, ele sobe, mas a minha combi, não vai ter nada disso, não sobe, não vou mexer nas portas, não vou mexer em nada, só o que eu vou fazer, eu quero botar, uma janela diferente, uma janela estilo claragoia, quero colocar, aí ele, é, aí ele para e diz, não, não, mas eu não tenho nem o que falar, ele, não, não, você nem precisa falar mais nada, porque se eu parar essa tua combi, e ela tiver alteração na característica do veículo, aí vai dar problema, eu vou reter o teu carro, eu disse, mas eu, eu não mexi no chassi, eu não mexi na estrutura do carro, eu não mexi no motor, eu mexi na numeração, eu só coloquei uma janela, ele, não me interessa, é alteração do veículo, eu disse, então, e se eu não botar a janela, então, eu não mexer, não vou mexer em nada por fora do veículo, só que lá dentro, eu vou colocar, fogão, eu vou colocar pia, eu vou comprar um porta-cote, aí eu fui explicar para ele o que que era, ele disse, eu sei o que é um porta-cote, é um sanitário, ele disse, é um sanitário, poxa, ele disse, tem bacaninha, tem o sanitário fixo, e tem esse portátil que vocês despejam por aí, nos banheiros e tal, tem gente que joga na rodovia, que também dá multa, ele falou, ele disse, não, mas os meus amigos, eu acho que não, os meus amigos não fazem isso, são pessoas esclarecidas, aí eu disse, se eu tiver então, voltando a assunto, o fogão, aqui tem a pia, porta-cote ali, eu fixei uma mesa, aqui no centro, ele, para, o senhor não me deixa falar, mas você falou que você fixou uma mesa, você está mudando uma característica do veículo, se a tua cobre for furgão, para começar, que não vai poder viajar ninguém lá atrás, agora, se ela for um modelo estándar, o cara, ele domina o negócio, sem olhar em cartilha, falando assim, se ela for estándar, que é para tantos passageiros, tal, 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 até permito que sejam retirados os bancos, a pessoa não é obrigada a usar os bancos, ela pode retirar alguns, contando que o banco, quando ela esteja assentado, seja o original do veículo, o original do veículo, como ele está no documento, deve estar, mas, aí já dá pepino, ele já dá pepino, o teu carro vai ficar retido, meu Deus do céu, e, então, o que acontece, então, se eu instalar uma caixa d'água, embaixo do carro, ele diz, meu Deus do céu, aí eu vou lhe dar duas multas, a primeira para a alteração, e segunda, por colocar as outras pessoas em risco, se isso que você tiver lá instalado, não estiver homologado, se você fez isso em casa, porque se cair, uma caixa d'água dessa na BR, na frente de um outro veículo, além de você, porque esse troço vai erguer teu carro, você pode provocar um acidente, matar a família, ele diz, não, mas se for tudo bem solrado, bem reforçado, ele diz, não me interessa, é alteração do veículo, não pode, não pode, eu disse, tá, mas, então, eu não boto caixa d'água, eu só tenho lá dentro, fogãozinho, eu fiz uma prateleirinha, lá, ele diz, não, conta a prateleira, não tem problema, o senhor pode fazer, não pode, posso fazer, pode, só que se esse teu fogão, se esse teu fogão, tiver solto, se essa tua pia, tiver solta, e, se tiver um botijão de gás, lá dentro, solto, o senhor, não vai ficar com o veículo retido, eu vou mandar descer, todo esse material, tá, vou lhe dar, uma, uma infração, vou, vou lavrar uma infração, de trânsito, um alto de infração, de trânsito, porque o senhor está, transportando, mercadoria, de forma, incorreta, isso, para não dizer, que eu, que eu enxerguei, um motor casa, e que não enxerguei, isso no documento, isso ele me falou, para ser gente boa, com você, eu vou dizer, que, eu vou lhe lavrar, um alto de infração, de que você, está transformando, transportando, de forma incorreta, esses objetos, gente, não sou eu, quem disse isso, estou relatando, o que o patrulheiro, me disse, a polícia, rodoviária federal, e essa lei, é para todos, todo o país, não me tomem, só porque a vitória, dá apoio, o programa, agora ele quer botar medo, não, não, é nada disso, nós estamos falando, aqui, para que você, não se incomode, para que você, não se incomode, e, ele me diz, então, mas aí, o senhor não prende, o veículo, me dá, e eu vou embora, assim mesmo, ele, não, as suas coisas, vão ficar, você vai ter que desembarcar, tudo, como assim, as coisas são minhas, não, ou você leva, isso bem acondicionado, ou, eu vou retirar, isso do seu carro, vou chamar, ou você chama, alguém para buscar isso, ou eu chamo, e isso, é uma prática comum, a gente retira as coisas, chama um outro caminhão, e a gente, aí ele mostrou lá, no estágio aqui, cadastrado, várias transportadoras, em meia hora, está o caminhão ali, quem vai pagar o frete, é você, diz ele, não sei, você vai levar isso, mas quem vai pagar o frete, é você, você vai levar isso embora, você vai ter que pagar o frete, para a transportadora, digo, meu Deus do céu, e o mesmo gente, serve para, mas então para aí, e esses ônibus de banda, esses ônibus, que fazem de conjunto, diz ele, se a gente parar, tiver coisa solta, o negócio de tirar os bancos, encher de beliche, vai ficar, vai descer o beliche, vai ser montado o ônibus, e ainda se tiver gente no beliche, a multa, porque o pessoal não está, usando cinto de segurança, eu digo, sim, mas cinto de segurança da Câmara, ele diz, não, tem que ter poltrona, se tem capacidade, oito passageiros, eu vou contar, oito poltronas, com cinto de segurança, lá dentro, ele disse, gente, é complicado, eu disse, é complicado, isso é a lei de trânsito, então, por que a gente está chegando, para falar para vocês sobre isso, porque, provavelmente, até uma dica, depois, dessa tragédia, que nós tivemos aqui, na Serra Dona Francisca, em Jair Bíblia, vai haver, um acentuamento, na fiscalização, o próprio, o inspetor, não falou sobre isso, ele disse, nós já vamos, reflagrar mais, uma operação, mais do que a gente já faz, no nosso efetivo, não é grande, ele disse, mas aí, o senhor vai ficar, o dia inteiro, aqui parado, na rodovia, esperando, e o moto, aí, ele mostrou lá, está vendo isso aqui, isso aqui é o sistema de câmeras, eu puxo o câmeras aqui, agora aqui, ele mostrou, esse aqui está descendo a Serra Dona Francisca, esse caminhão aqui, eu calculo, ele está lá no quilômetro total, daqui a 20 minutos, ele está passando aqui, eu levanto, ele vou para a frente, em poucos minutos, eu ouvi isso, ele faça abordagem, isso eu vou fazer com os ônibus, de fretamento, esses especiais, que a gente desconfia, é muita gente, bota lá com o motor caso, e leva lá 15, 20 pessoas dentro, então, só para dar uma dica, e dizer, quanto, as alterações, e características, há sim, a retenção, do veículo, se eu enxergar, um motorhome ali, ou um trailer, tem que constar ali, no documento, isso, entendeu, e, fica, aquela questão, fica aquela questão, tem empresa entendendo kit, kit, para transformar, não sei o que, não sei o que, aí você vai lá, gasta dinheiro com isso, e quando você chegar, no patrulheiro desse, ele vai dar, meu amigo, você vai descer, isso aqui é o fogão, solta aqui em cima, se você bater, isso aqui vai voar na tua cabeça, vai matar alguém lá na frente, não pode. Tem pessoas que vão na vitória, e eles não entendem, porque que eles não querem, fazer só o sofá, e só o banheiro, só o banheiro, não pode, o imetro está em cima, ali direto, só o sofá, e só o fogão, o que complica, o que tem que ser feito, o CART, Claro, certificado de autorização, de trânsito. E o que o CART, diz, é que tem que estar dentro, o que está escrito, naquela homologação, tem que estar dentro, certificação do imetro, em primeiro, certificação, se tiver certificação, nem segue o processo adiante, então, muito cuidado, quando o pessoal, não, isso aí não tem problema, é a brecha na lei, mas o guarda que me fala isso, tá, você pode até argumentar, pode até ser que você se saia bem, pode até ser que você se saia bem, que você tenha lá, o furo na lei, tal, tal, se você cair na mão do Gonçalves, além da PRF, de Piraberaba, aqui de Jambini, e o Gonçalves está em todo o trecho, tá, do Rio Grande até o Paraná, ele está em todo o trecho, ele é itinerante, tá, você não vai ter muito como argumentar, não, pelo que eu vi. Amigos, nós queremos mandar um grande abraço, aqui, aos colegas do estado do Paraná, Curitiba, Cecília e Alejandro, e todos os nossos webespectadores, também para São Paulo, Beth, Sérgio e Gabi Taná, com abraço, um beijo no coração, Florianópolis, nossos amigos, encontristas aí, dos safaristas do Brasil, viu gente, eu desejo que vocês tenham um bom encontro, tá, um bom encontro, aí no litoral do Paraná, eu não sei a data, porque não me mandaram, não me mandaram nem convite, né, mas, desejo que vocês tenham um bom encontro, tá, que dê tudo certinho para vocês aí, e são convidados também, de coração, a virem aqui, confraternizar conosco, no Parque Recanto da Vé, em junho de 2015, tá certo? Dito isso, nós estivemos aqui, em nome da Vitória Motorhomes, da Negi Dutra, pessoal da Ponte Aérea Turismo, e do site da Macamp, e nós voltamos no domingo, com mais missão do programa, a todos, uma ótima semana.